Se você foi mal em algum concurso militar e precisa recomeçar a estudar e não sabe o que fazer, presta atenção aqui. Eu vou te falar o que eu fiz nas três vezes em que eu fui reprovado na SpaceX e o que de fato funcionou para que eu passasse, fosse aprovado de uma vez por todas. Então presta atenção nesse vídeo, você que tem que recomeçar. Vambora! Muito bem, então, guerreiro e guerreira, presta atenção no que eu vou te falar. A primeira das coisas que tem que acontecer é um movimento interno, uma decisão de dar um basta nesse resultado horrível que você de repente teve. Você tem que olhar para isso e falar assim, nunca mais eu vou repetir isso aqui, nunca mais. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu fui reprovado na SpaceX. Na primeira vez, eu lembro que eu olhei para a prova e falei, nunca mais eu quero sentir o que eu estou sentindo aqui. Essa incapacidade, essa humilhação. eu fui humilhado na prova. Porra, eu não conseguia fazer as primeiras questões da prova, as mais fáceis eu não sabia fazer. Então eu saí de lá completamente decidido que aquilo não iria se repetir. E o que eu vejo acontecer é, muita gente simplesmente olha para isso aí, ah tá, eu vou tentar mais um pouco. Não é assim que funciona. Você não está num jogo de aposta, você não está na loteria para fazer as coisas de qualquer jeito e ver se vai dar certo. não é isso. Você precisa olhar para essas coisas e decidir fazer completamente diferente. Foi essa decisão que na quarta vez que eu fui fazer a prova, me fez de fato ser aprovado. Eu já comecei o ano com essa mentalidade de esse resultado mediu que eu não aceito. Eu vou construir um bom resultado aqui. Isso fez com que eu entrasse em ação muito mais do que eu entrei nos outros anos. Então a gente começa a nossa conversa por aí. Segunda coisa que você tem que colocar na tua cabeça é pegar a prova e entender onde você errou. é isso que você tem que fazer. Aqui no Elite 1000 teve a correção das provas, né? Então qual é o seu trabalho? Pegar a prova o quanto antes, que eu espero que você tenha levado para casa, sentar ali, botar as aulas que estão aí no YouTube e entender qual foi a questão que você errou, por que você errou e qual a resposta certa. E adivinha, se você fizer isso, você já não erra mais aquele tipo de questão. Concorda comigo? Você não erra, você já sabe o que tem que fazer. E muito provavelmente ano que vem vai cair algo muito parecido com isso. O concurso militar não muda tanto assim não. O tipo de questão, o tipo de cobrança é praticamente a mesma. Por isso que a gente fala, você tem que conhecer a prova, conhecer o concurso. E se você, obviamente, não tiver levado sua prova para casa, vai ficar difícil de você entender onde que você tem que melhorar. Vai ficar difícil de você entender o que você tem que corrigir. Então eu espero que você possa fazer essa atividade. A terceira coisa que eu faria se fosse você, voltaria a me reorganizar. Eu ia tirar aqui uma semana para reorganizar tudo. Livro, apostila, caderno. Ia pegar caderno velho, ia deixar num canto, ia comprar cadernos novos, ia recomeçar todo o meu estudo. Esse é o momento de se reorganizar. Veja teu curso, o que faltou de você estudar. Pega, imprime o edital novamente. Compra cadernos novos para você refazer os exercícios. Então esse é o tempo de você colocar a casa no lugar. Aproveita para, enquanto coloca a casa no lugar, dar uma descansada na mente. E já volta depois, logo em seguida, na semana que vem. E por que você tem que fazer isso? Porque tem muita gente que fica parada esperando o ano novo. Depois vai ficar esperando o carnaval, vai ficar esperando outra data aí, sei lá qual, passar para ele então começar. E esse é o grande erro. Você já está acelerado. Você não pode desacelerar para depois querer acelerar de novo. Aproveita enquanto você está em movimento. Esperar para que o ano passe. Eu vou descansar aqui dois, três meses. Pelo amor de Deus. Isso não é postura de vencedor. Isso é postura de perdedor, de fracassado. Não faça esse tipo de coisa aí. E eu, na verdade, sei que você que está aqui no Elite 1000 não é um perdedor. Você é um vitorioso. Você está aqui em busca de resultado. Então, faça isso. Se reorganiza e começa o quanto antes a estudar de novo. E aí você vai ver que no meio do ano que vem você já vai estar num nível de preparo e de conhecimento muito alto. Muito alto. E com certeza vai estar na frente da grande maioria dos candidatos. Ok? Então, olha, comprometimento seu é de fazer só o que eu falei. Se você fizer aqui só o que eu falei, é certo que você vai ter uma grande chance aí de ser aprovado no concurso do ano que vem. Grande, grande chance mesmo. E a grande maioria nunca vai fazer o que eu estou falando aqui para você fazer. Por isso, não ignora esses avisos que eu te dei. Coloca em prática. Arruma um jeito de colocar em prática o que você ouviu aqui. Tá bom? Foi o que funcionou para mim. Foi o que me trouxe até onde eu estou. Espero que você tenha essa capacidade de entrar em ação e praticar. E essas simples dicas aqui que eu te entreguei. Forte abraço e a gente se vê. Valeu! Forte abraço e a gente se vê. Valeu!